Música Sagrado Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, tem de piedade de nós. Essa ejaculatória, ela tem uma fundamentação bíblica. As complacências de Deus, os beneplácitos de Deus, no coração de Jesus, vêm do tempo do batismo de Jesus e da transfiguração. São dois momentos em que Deus se revela em sua voz aos ouvintes e diz, É isso que essa ejaculatória significa para nós. Em grandes linhas e em princípio, de que Deus é generoso. Deus doa de si mesmo, o seu Filho e a todos nós. São um. E Jesus nos pede que também nós sejamos um. Essa ejaculatória também nos mostra o quanto Deus é pródigo em nos dar presentes. Isso da complacência é a grande vontade e desejo de fazer o bem e de agradar as pessoas naquilo que ela mais precisa. Não só naquilo que ela deseja, mas naquilo que ela mais precisa. Então, os presentes que Deus nos dá, vêm muito dessa ejaculatória. Porque nela, Jesus nos diz, em seu sagrado coração, que recebeu todas as complacências, todos os presentes de Deus. E deu para a gente esse grande presente, que é o seu próprio sagrado coração. O amor apaixonado dele por nós. Essa ejaculatória nos ajuda, então, a entender melhor, a meditar melhor, o quanto Deus é plenitude de amor, que revela-se a seu Filho, que se revela a nós em seu sagrado coração. As complacências de Deus são infinitas e eternas. E por isso, às vezes, temos dificuldade de entendê-las, de entender os caminhos de Deus para nós, os desejos dele para o nosso bem. E o nosso bem é um bem maior. É um bem para todos, um bem universal, porque onde há o bem, aí reina a Deus. Sagrado coração de Jesus, no qual o Pai, pois todas as suas complacências, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tem de piedade de nós. Ó sagrado coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, que sois o nosso Salvador, que fizeste o cego ver, o surdo escutar, o paralítico andar, o morto reviver. Olhai também minhas aflições e angústias, bem sabeis como preciso da vossa bênção e da vossa proteção. Vos peço pela água e o sangue, que jorraram do vosso divino coração na cruz. Amém. Abençoe-vos o Deus da vida e que misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. 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 Obrigado.